E dois escritores gaúchos estão lançando seus novos livros esta semana aqui em Porto Alegre. O Guilherme Ismê estreia na narrativa longa com Loja de Conveniências. E Josué Orsolim apresenta seus poemas em Azar dos Fatos. Para o meu coração, eu achei que ela havia reservado algo como cuidar de crianças carentes ou ser voluntário em um abrigo para velhinhos. Mas não. Para o meu coração, ela reservou mais dois. E isso foi há muito tempo. Não quero metáforas versus vagos. Não digo tempestade, digo logo estrago. Há sutilezas demais na estante. Faço das tripas, tripas. E me parece o bastante. Eles são jovens publicitários. Nasceram no interior do estado, moram em Porto Alegre e apresentam na mesma semana seus livros de estreia, cada um no seu estilo. Loja de Conveniências, de Guilherme Ismê, busca discutir o amor e as escolhas. Azar dos Fatos, de Josué Orsolim, traz insights do cotidiano em 52 poemas variados e sem métrica definida. A publicidade trabalha muito com imagem. Então eu acho que isso ajuda, pelo menos na narrativa de prosa, a construir as cenas. E como tem muito comercial, tem muito PT, tem os anúncios que você tem que casar a imagem com a palavra, isso auxilia bastante na construção da história. É, eu acho que o fato de eu ter escolhido propaganda na faculdade, na real é uma consequência, uma consequência que eu já gostava de fazer, que era a comunicação. Então, na propaganda eu acabei me encaixando na redação publicitária, que também tem a ver com tudo que eu sempre gostei de fazer e tal, já desde pequeno. E acho que a comunicação é legal, a propaganda é legal, porque assim, embora a propaganda não é uma arte, né? Ela tem um objetivo muito explícito ali, que é vender o produto do cliente e tal, mas ela utiliza várias ferramentas de arte. Tem um triângulo amoroso, que não é um triângulo amoroso comum, porque é um triângulo amoroso entre dois homens e uma mulher, uma coisa meio de Lisettin. E também tem muita polêmica, posso dizer, que tem na loja, entre outras coisas. O Azar dos Fatos é o meu primeiro livro, é um livro de poesias, e acho que o nome Azar dos Fatos, assim, é... Quando me surgiu esse nome, me pareceu que seria legal para qualquer livro de poesia, assim, né? Quer dizer, meu, Azar dos Fatos, vamos escrever poesia. Mas ele também está ancorado num fio condutor que a editora me ajudou a achar, que é que os meus poemas, assim, apesar de curtos e bem-humorados, assim, eles passam muito, às vezes, por uma... 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 Eles brincam um pouco com o saber estabelecido, assim. Como chama na sinopse, é um romance erótico às avessas. Então tem partes meio, digamos, picantes, não safadas, mas polêmicas, né? Nesse caso. Então, ele é meio também um pouco melancólico, porque ele trata de temas como o sexo, a culpa, romance, qual é o papel do amor e do sexo nessas coisas, se eles se ligam, se eles são uma coisa separada da outra, e como isso se desenvolve na cabeça de alguém que está começando a vida, esses relacionamentos. Eles têm... Eu acho que têm uma dicção em comum, assim, sabe? Que é o jeito de contar alguma coisa. E talvez, tentando agrupar eles, assim, eu acho que são... É poesia feita a partir de coisas do dia a dia, do cotidiano, e, portanto, também com vocabulário do dia a dia. Que, na verdade, não é uma coisa nova. Nós vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida para falar de teatro, em especial da peça Umbigo, do Grupo Trilho. Tchau, 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 tchau.